Um documento único que reúne informações para familiares e pacientes com doenças raras. A caderneta do Raro foi lançada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. A ideia é melhorar a qualidade de vida dessa população, fortalecendo iniciativas de apoio. A caderneta vai registrar informações importantes para o acompanhamento de pessoas com doenças raras, como o primeiro atendimento, o diagnóstico e o registro de serviços médicos e de educação. É uma forma de se acompanhar o problema, de se dar informações acerca das doenças raras e de facilitar o acesso das pessoas através do preenchimento adequado da caderneta, na atenção primária saúde e onde acontece o atendimento. O documento traz ainda informações sobre o tratamento adequado das doenças, principais sinais de alerta e sintomas, direitos e deveres dos raros, informações sobre alimentação saudável, vacinas, saúde bucal e marcos do desenvolvimento, além de dicas para que os pacientes tenham maior qualidade de vida. A Elineuda descobriu aos 34 anos que tem insuficiência adrenal secundária, uma alteração que resulta em menos cortisol que o necessário para o funcionamento do corpo. Os dois filhos, de 12 e 14 anos, também nasceram com a doença. Ela falou sobre a importância de um documento único que reúna todas as informações sobre o paciente. Eu acredito que é um avanço para a gente porque nós precisamos de visibilidade, a gente precisa de políticas públicas que atendam as nossas necessidades. O governo federal também anunciou nesta quinta-feira a linha de cuidado para pessoas com condições raras. É um instrumento de apoio às redes de atenção à saúde, que estabelece as intervenções a serem realizadas em cada ponto de atenção, seja na promoção, prevenção, tratamento, reabilitação ou nos cuidados continuados. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou a importância da participação de todos no cuidado às pessoas com doenças raras. Sou grata a todos os ministros por entenderem que esse tema é transversal e que necessitamos de cooperação, políticas públicas e inovação para oferecermos uma melhor qualidade de vida aos nossos raros brasileiros. Nesse momento, meus cumprimentos a todos que estão nesse projeto, que colaboram com os seus semelhantes, na busca de conforto, paz, tranquilidade e esperança.